Fala aí galera, hoje continuando aqui o Forza Horizon 3 no Xbox One, estamos agora com o George Charger aqui na parte da cidade Vamos lá dar um rolê aqui, pra ver o que a gente consegue fazer aqui no segundo vídeo do jogo E vamos fazer aqui uma edição Olá cachorrão Você e seus amigos estejam curtindo as corridas que a gente bolou, mas este festival é o seu, nós aqui recebemos ordens de você, então vamos falar sobre o projeto Horizon Ok Com o projeto você decide onde, como e quão rápido, define as condições da corrida, o número de voltas, os temas e as categorias de carros e então corra no seu evento do seu jeito com seus amigos Ok, vamos ver Corridas de circuito Bom, a hora do dia vai ser de manhã, o clima vai estar... temporal É isso aí Agora dê um nome para seu evento, eu sei que ajuda na divulgação, mas é mais que isso, uma obra de arte precisa de um título Ok Ok Circuito... da... deixa eu ver o que é, já vou escrever besteira Picanha... na brasa... Olha o link Tchau O link Ok Ok É isso aí Eu acho que tudo o que é, já tem a ver, a gente tem que dar, já, para a gente ok E aí É? Um exemplo Como quem está aqui, já está aqui, já está aqui, já está aqui, já está aqui... Um exemplo Olá Quem está aqui, já está aqui, já está aqui? E aí O circuito da picanha na brasa Vamos lá Eu acho que o jogo deve ter colocado uma galera aí Mais ou menos no meu nível Nossa, na chuva mesmo é difícil Nossa, mano Caraca, velho Bom, são duas voltas aqui Vamos lá Nossa, velho O carro desliza muito na pista molhada Eu posso ter um level aí Ai Beleza, estamos passando aqui Na verdade a gente vai chegar na segunda volta já Mas já estou em primeira É só não cagar o temporal É só um level aqui Vamos lá Vamos lá Vou fazer um grande desenho aqui O que? A trilha adicionada do jogo tá bem louca cara Logo logo a gente vai poder pegar todas as rádios Vamo lá Opa Ae 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 Parou a chuva? Os caras tão longe Vou terminar com um estilo o bagulho aqui Outra vitória! É isso que eu e os fãs gostamos de ver Então o arquiteto aqui Passamos o circuito da picanha na brasa Acabei de falar pelo telefone com o pessoal do Horizon Estou muito perto de conseguir autorização para a próxima etapa Só preciso mostrar para eles um número de audiência maior Consegue me ajudar com isso? Ah, eu tenho que fazer tudo nisso aqui? O circuito das 3 pontes Já foi eliminado aqui do processo Deixa eu ver outra coisa aqui Beleza aqui galera, vamos continuar Música, maneira, em faixas rápidas O lado do Horizon Pulse Música, maneira, em faixas rápidas Horizon Pulse Incação Pulse Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto